Boss King Music, só novidades O daquele lugar, o dos O daquele lugar, o daquele lugar Amém. Aimokine. Aimokine. Ita shisa kona, tuta eteka kona. Ita shisa kona, uyi kwa shukola. Aimokine. Aimokine. Ita shisa kona, tuta eteka kola. Itachiça cola, o Enquacho cola Ya, nesta noite não dá pra pazare Ya, nesta festa não dá pra ferrare Porque lá com o Enquacho se lava com ela brincares Enga folha garrafa champanhe para brindares Amatiri lá o anima bonacala Enga tunera, ama whisky lá o anima bonacala Enga tatueta, o hino de gata ngu Legu-chinamaratula, gusai secu legu-ta kamara Legu-chinamaratula, o hino de gata ngu Legu-chinamaratula, gusai hoje e a hoje mara Legu-chinamaratula Ahimukine, e aquela cola Ahimukine, e aquela cola Itashisa cola, daejeta cola Itashisa cola, hui kwa shukola Ala mikalanzia kanjami kumunati Kumunati kananzika Alokikanga na yote gruvela Nivala timaka ititangela Ala wapakinga yava susala Ngozi ukulunga kimia Chamba, aevo atina Aevo atina Ala wapakinga yava Ngozi ukulunga kimia Yeah, isi ama long family Kwanamata brinca Non po pa sforzo Inca malingi uporatimanga Oish, adika essa Ningen e di ningen Oviro be, ningen e di ningen Ningen e di ningen Ningen e di ningen Ningen e di ningen Aimokine Vem aquela cola Aimokine Vem aquela cola Itashisa cola Ptaejeta cola Itashisa cola Oish, adika cola Aimokine Vem aquela cola Aimokine Vem aquela cola Itashisa cola Ptaejeta cola Itashisa cola Oish, adika 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 cola